Oi galera do portal Arte Blizz, eu sou a Duda Batzel, estou fazendo a Carol em Amor de Mãe. A Carol é uma menina adolescente de 15 anos e ela tem uma relação muito conflituosa com a mãe. O pai dela fugiu, sumiu há muito tempo, acho que faz uns 13 anos da vida dela, então ela não conhece esse pai e fica só vivendo ela e a mãe dela na mesma casa. E a mãe dela teve muita dificuldade para criar ela sozinha, mas mesmo assim a Carol tem uma relação bem difícil com a mãe, elas sempre estão brigando e aí ela também é sobrinha da Thais Araújo, que é a Vitória na novela. Mãe não tem como não ter afeto, pelo menos sempre tem um pouquinho, mas a Carol sim gosta da mãe dela e tal, mas é aquela coisa, né, a adolescente tem sempre um impasse maior que acho que acentua nessa fase da vida e a Carol tem essa relação com a mãe, é bem conflituosa, mas ela ama sim, com certeza a mãe. É uma relação que chega a ser até engraçada, assim, porque elas brigam o tempo todo, mas é uma briga engraçada, não é só, tipo, bate-boca, caras sérias, tem uma... chega... acho que elas trocam um pouco de papel às vezes, sabe? Às vezes a Carol tem uma postura que é mais madura para desafiar a mãe e a mãe acaba que fica meio assustada e fica mais infantil. Eu acho que vai ser muito engraçado essas duas. A estreia dela também, né? Então eu fiquei, caramba, que maneiro, a gente se relaciona muito bem, assim, atriz com atriz, as personagens não, né? Mas a gente tem uma relação muito boa, a gente troca bastante, é bem maneiro. Ela me entende, eu entendo ela, ela me ajuda. Olha, eu me inspirei muito em algumas amigas minhas que têm uma relação mais conflituosa, né, com a mãe, porque é bem diferente da minha pessoa, a Carol, eu sou totalmente diferente dela. Então eu tive que buscar algumas coisas, acho que em filmes eu também me inspirei. Teve uma que é, acho que é Sexta-feira Muito Louca, uma coisa assim, que é muito legal também. Eu me inspirei um pouco nesse filme. Na vida real, ah, eu e a minha mãe, a gente tem muito carinho, sabe? Uma pela outra, a gente é muito parceira. Eu tenho umas duas irmãzinhas mais novas, então eu sou sempre ajudando minha mãe, porque minha mãe trabalha pra caramba. Então sempre que ela precisa eu ajudo, a gente tem uma relação muito de carinho, a gente quase nunca briga, a gente se dá muito bem, é muito bom. A Carol, ela é bem atual, é tecnologia, sabe? Ela tem um canal no YouTube. Eu já sou meio desligada dessas coisas, sabe? Instagram, essas coisas. Eu tenho até que começar a mexer um pouco mais nisso pra entender, mas é meio complicado isso pra mim. Eu acho que, eu acho que mais a idade que eu e a Carol estamos é a maior semelhança, sabe? Esse período, assim, na escola e tudo. Relação com a vida, mas com a mãe eu acho que é bem diferente a nossa relação. Eu, eu, ah, eu acho que eu sou. É difícil dizer assim, né? Tem que perguntar pra minha mãe, mas eu acho que eu sou tranquila. Não costumo dar trabalho pra minha mãe, não. Eu comecei fazendo teatro na Carol em 2014. Eu fiz um curso de TV e vídeo, mas foi uma coisa que eu nem sabia que eu queria, sabe? Antes eu queria ser estilista e eu tinha certeza que eu ia ser estilista. Só que aí eu comecei a fazer o teatro e eu falei, poxa mãe, tô gostando, posso continuar? Aí ela deixou, acabou que eu fiz o meu primeiro teste pra uma série do Multishow e aí comeu. E eu acabei passando, fiquei muito feliz e foi uma experiência e tanto, assim. Porque eu não fazia nem ideia que era esse futuro que eu queria e eu continuei no teatro. Até hoje eu tô no NACAL e eu amo muito fazer teatro. Aí é a minha paixão e aí eu fiz esse teste, passei. Tá sendo um sonho, de verdade. Quando eu fiquei sabendo que era essa novela, eu fiquei, mãe, meu Deus. Fui pra esse teste pilhada, fiquei, ai, meu Deus, mãe, tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Quando eu fiquei sabendo que eu passei, minha mãe até gravou, foi muito engraçado. Eu fiquei em choque, assim, eu achei que ela tava brincando. Aí eu falei, é sério? É sério, mãe? Aí ela falou, é sério, filha, você acha que eu ia brincar com um negócio desse? Aí eu, nossa, aí eu fiquei pilhada. Aí eu comecei a ligar pra minha professora de teatro, pros parentes, falei, gente, vocês não tão acreditando. Tá sendo incrível. Cada dia é uma experiência diferente. Assim, a minha rede social, como eu disse, é bem parada, eu quase nunca posto. Sei lá, devo ter umas nove publicações, uma coisa assim. Então, acho que vai ser um choque, sim, eu tô me preparando pra isso. Mas, ao mesmo tempo, como é a primeira vez, né, a estreia, é difícil de acreditar essas coisas. As pessoas falam, não, você não tá entendendo, vai ser uma mudança, assim, drástica. E eu fico, gente, mas não é possível. Como é que as pessoas vão achar meu Instagram, essas coisas, sabe? É bem diferente pra mim, mas eu tô me acostumando com essa ideia pra não levar um susto, assim, na hora, sabe?